Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Se você me conhece, meu nome é Isaísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Já iniciando esse conteúdo, dizendo para você que deixe de investir em suplementos alimentares. É isso mesmo, deixe de investir em suplementos alimentares, mas eu vou dizer o porquê. Você deve parar de investir nisso aí, agora. Galera, primeiramente, eu quero que você entenda uma coisa. Suplemento não substitui uma refeição. Sim, mas tem gente que faz refeição com suplemento. Claro que faz galera. Tem alimentos que, por custo-benefício, é mais fácil você comer só ele. E mais rápido. Então você tem três pontos aí. Custo-benefício do alimento, que é bom, é rápido de fazer e fácil de comer. Um exemplo disso é a batata doce. Você compra batata doce, vamos supor que você compre um quilo de batata doce. Você cozinha meio quilo para passar o dia e você tem a dieta do dia completa. Então, bota aí na balança. É melhor você comprar batata doce ou uma maltextrina. Entendeu? Então vamos olhar só para você raciocinar junto comigo aqui. Ouvir um post do Coach Rubens. Se você não segue o Coach Rubens, vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo e vou deixar também o canal dele. Esse homem, além de ser um excelente ser humano, ele sabe o que sabe. Peradização, dieta e tudo mais, ele entende. O cara formado em nutrição, educação física, fez um post no Instagram, aquela famosa castanha que a gente pergunta já. O cara perguntou. Tenho 100 contos, Coach. Invista num coach ou compra o suplemento? Ele fez, meu irmão, se o teu problema é dinheiro, pega esse 100 contos e invista na sua dieta. Vale muito mais a pena você investir em alimentação do que estar procurando uma saída aí para as suas desculpas. Mano, se o seu problema é investimento, cara, pega esse 100 contos e coloca ele na sua dieta, cara. Não paga ninguém não. Entra no YouTube, entra no meu canal, no do Caio, no do Gorgo. Tem uma galera ensinando a montar dieta lá. Põe esses 100 reais em você. Eu peguei aquele stories, baixei e joguei na minha rede. Assim, quis compartilhar com vocês o porquê que é melhor você comprar alimentos do que suplemento. Suplemento já está dizendo o nome. Suplemento. Para suplementar, para você botar na sua alimentação aquilo que o alimento precisa. O que dá. Ou, como você está muito aperreado, vamos supor que você aí tem uma vida super, hiper, mega corrida. Aqui na minha cidade, graças a Deus, temos as facções. E os funcionários, os colaboradores das facções trabalham freneticamente. Então, pouco tempo de descanso entre no horário de trabalho. Então, é uma opção seria bacana aí. Ele ter só qualquer... Coquete... Ele ter só qualquer teleira. Um suplementozinho ali, uma creatina, uma glutamina, um BCAA e um, vamos dizer assim, um complexo de proteínas. Seria bem bacana. Você agita ali com água, bebe mesmo ali no horário de trabalho, fez uma refeição. Que, vamos dizer assim, não seria aconselhável. Mas, como o tempo daquela pessoa é corrido, seria o mais ideal ela ter ali algum nutriente para o corpo dela absorver durante o trabalho. Que seria o momento exato para ela fazer uma refeição. E muitas dessas pessoas, vou dizer, vou citar o caso aqui da minha cidade, pelo tempo corrido que a vida dela é, sai direto do trabalho e entra dentro da academia. Eu já vi gente, já vi pessoas indo malhar com a farda da empresa. Porque o tempo é tão corrido que só sai da empresa e vai direto para o treino. Então, galera, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Primeiro, invista na dieta. Detalhe, antes de você pensar na dieta, mirabolando o que você quer fazer para chegar naquele incrível resultado, treine bem. Treine bacana. Porque não adianta você chegar na academia e fazer aquele treino em reforço. Ah, estou cansado, quero ir para casa. Já está calma, eu quero ir embora. Não, não é mais disso, não. Ai. Então, galera, treine bacana. Treine forte, treine bem. Por quê? Não adianta você estar com uma dieta aí extremamente irregular. Só que você não está treinando nada. A dieta é o combustível que você tem para dar sustância ao seu corpo, para você ter um dia completo e efetivo e bem produtivo. Então, se você está ali, vamos supor que você gaste 2 mil calorias e você está com o propósito de emagrecer e seu nutricionista, barra educador físico, barra coach, barra escambar a 4... Passa essa dieta com 2 mil calorias e você tem um treino que você tem que cumprir e você faz fofo, o resultado que você queria, mesmo que você faça na dieta bem certinho, será mais lento. Vai chegar, vai, mas vai ser bem, muito mais lento. Então, galera, essa mensagem que eu quero passar hoje, em vez de investir em coisas milaborantes, não só em suplementos, mas qualquer outra coisa milaborante que aparece na internet, eu vi, eu tenho um hotmail para uso profissional e aparece mesmo como as propagandas bem esquisitas. Eles tinham lá, suplementos que esvaziam o corpo da gordura em uma semana, quando eu abri, é só baboseira, coisa que eu fui pesquisar no Google. Antigamente diziam que o dicionário era o pai dos burros, hoje em dia é o Google, eu me servi de burro e fui lá pesquisar para saber e aprender. Então, galera, antes de qualquer coisa, já deixo outro recado, pesquise, antes de comprar suplemento, se fixe em um treino sério, depois uma dieta séria e por fim, se você tiver necessidade, ver que quer aumentar seu desempenho e conquistar o resultado mais rápido, aí sim você pode comprar um suplemento. Se não, não pense em comprar suplemento agora, pense primeiro em aprender a treinar, depois aprender a fazer dieta e por fim, se você já estiver com solidariedade nisso, vá lá, compre o seu whey, compre a sua creatina, compre a sua maltodextrina, enfim. Galera, era isso que eu queria passar hoje, forte abraço, espero que vocês tenham compreendido esse recado, fui!